E aí, gente, bom dia, hein? Bom dia, bom dia pra todos, pra todas. Onze horas e dois minutos agora, onze e dois, estamos começando o nosso programa bem na hora. Prometi que não ia falar mais futebol, que eu fiquei tão chateado com esse meu time, viu? Mas ontem meu time goleou, goleou um a zero. Último minuto, último minutinho do jogo, cinquenta minutos, segundo tempo, vocês viram? Ganhamos de um a zero, tá bom, vai lá. O Fabrício perdeu mais uma, desta vez foi para o Cruzeiro, perdeu por um a zero. Agora o Corinthians pode tocar o hino aí. Produtora corintiana é um sério, complicado, mas fazia o cinco a dois pro Corinthians, cinco a dois. Goleou o Vasco, esse timão do Vasco, hein? Que coisa. Bom, tá aí, futebol à parte, agora quero falar com a senhora que está nos vendo. E aí, já avisou a vizinha do lado esquerdo, do lado direito, tá todo mundo vendo o programa aí, o bem na hora? Que coisa boa. Mas eu tenho um recado pra senhora que não é muito bom, não. Ou pro senhor que é dono de casa, que também está aí pra fazer as compras à casa e tal. Sabe o que vai subir a partir de hoje? O gás. O gás! Olha o gás, gente. Subiu o gás. Nas refinarias, a partir de hoje, 6,7%. Ah, meu Deus do céu. Então já já a gente já pode esperar mais um aumento de gás. Pode ter certeza. E o ruim, que o último aumento foi em março agora. Eles deram um aumento em março. E agora deve vir com mais uns 2% no gás da senhora aí. Olha só. Ah, que coisa, né? Falar essas coisas chatas de aumento. Bom, mas o programa de hoje está sensacional. O nosso papel aqui, você sabe, é fazer o bem. Sempre fazer o bem. E nós vamos continuar fazendo o bem através do nosso programa, através do Bem na Hora. E no segundo bloco, eu vou ter... Eu estou avisando isso porque aí você pode ligar a partir de agora. Vai estar com a gente o neurocirurgião Rodrigo Mendonça. O doutor Rodrigo vai estar aqui pra tirar as suas dúvidas sobre AVC. A doença, eu estava falando dos bastidores aqui com o doutor, ele me disse que é a doença que mais mata no mundo. No mundo. A que mais mata. Então participe pelo 1836363001 ou pelo nosso WhatsApp 18997307493. Você também pode assistir o nosso programa ao vivo no portal do SBT Interior. SBT Interior.com barra ao vivo. Bom, e agora chegou a hora gostosa do programa. Hora de beijos e abraços. Olha que coisa boa. Quero mandar aqui um abração. Pra quem que a gente vai mandar um abraço agora, Rayane? Vamos mandar um abraço e um beijo pra dona Leonilda, mãe da Sandra. Alô, dona Leonilda. A Sandrinha me contou que a senhora não perde um programa nosso. Muito obrigado, viu? Parabéns pela filha. E o Badito. O Badito fez aniversário terça-feira. Ô, Badito, esqueci de te mandar um abraço, rapaz. Então, um abraço está dado hoje pro Badito e essa família bonita. Parabéns pelo projeto que você faz aí, que é maravilhoso. Nós recebemos um recadinho especial da enfermeira da Maria Eduarda, aqui de Arassatuba. Nós vamos ter a fotozinha dela aí. Olha que bacana, gente. Ela disse assim. Ela não perde e fica encantada a ver o Carlos Hernandes ajudando principalmente as crianças especiais como ela. Ô, amor, um beijo pra você, viu? Que bom saber que você está sempre acompanhando o nosso programa. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, viu? O Jair Camargo, de Catanduva, mandou um recado falando que precisamos de mais programas como o Bem na Hora, que se preocupa com o próximo. Que legal, é isso. Tomara que a gente tenha outros programas que façam o mesmo, né? A Adriele Augusto, aqui de Arassatuba, diz que adora ver as histórias que contamos aqui. Olha, e o que mais? É isso. Então, a Fabiana de Presidente Prudente, esqueci da Fabiana, ela está nos parabenizando também. Tá bom? Então, eu fico muito feliz em saber que essas pessoas estão vendo o nosso programa. Obrigado a todos pelo carinho, pela audiência e nós continuamos aqui fazendo o bem. Hoje nós vamos contar a história de uma família aqui de Arassatuba. O pai dessa família teve um AVC e a família ficou em uma situação financeira bastante complicada, mas bastante complicada mesmo. Sem poder trabalhar, o Márcio não tem como sustentar o seu filho e a esposa. Quem nos conta essa história, que nós vamos rodar agora, é a nossa repórter Viviane Santos, com imagens do Júnior Mazarim. Roda! Você já imaginou a fonte de sustento da família simplesmente deixar de existir? Pois foi isso que aconteceu com a família da Milene e do Márcio e do Gustavo. O que aconteceu? Milene, explica pra gente. O seu marido sofreu um AVC e aí tudo começou, que é o popular derrame, né? Isso. Na estátua do mundo parado, né? Aí eu também tava trabalhando fazendo bico, aí foi um dia das mães, deu um AVC nele, paralisou o lado esquerdo, o rosto, a perna e o braço. Que ele não consegue mexer? Não consegue mexer. Então agora ele não anda, né? Não anda, agora usa fralda. Precisa dos cuidados. E precisa dos cuidados. O acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame, ocorre quando o fornecimento de sangue a uma parte do cérebro é interrompida por causa de uma obstrução e acaba provocando a morte de células. No caso de Márcio, parte do corpo dele ficou paralisada e ele só consegue se locomover na cadeira de rodas. Gente, tá aqui a rifa que a Milene tá fazendo, né? De uma cesta básica. Isso, uma cesta básica. Que vocês ganharam. Aí vocês resolveram fazer essa rifa pra ver se consegue arrecadar um dinheiro legal, né? E tem bastante número aqui ainda, né? São nomes, na verdade, que ainda precisam ser preenchidos. Três, seis, nove, doze, treze, quatorze, em torno de quatorze só que foram preenchidos. Tem bastante ainda, né? Tem, tem bastante ainda. E as pessoas têm ajudado, assim, de coração aberto? O que elas falam quando você chega com essa rifa? Ah, uns ajudam, tem uns que falam, ó, Milena, se ganhar o prêmio, pode doar, ó, pra deixar pra você, pra você continuar fazendo outras rifas. Não precisa. E tem uns que vêm, que, né, que Deus toca no coração de todos. Uns vêm e ainda traz, ó, trouxe uns dez reais pra você comprar uma fruta pra ele, né? E uma fruta, uns vêm e traz um quilo de alimento. Então, é assim, nós estamos vivendo sobre isso, nós estamos vivendo. Márcio fala com dificuldades por causa do AVC, mas não é difícil entender que a tristeza, por não ser mais o provedor da família, é grande. Fico triste, né? Eu sem andar, eu era acostumado a andar direto pra lá e pra cá. O pai dele, seu Gessé, compartilha do mesmo sentimento. Perder um companheiro de trabalho e ver o filho numa cadeira de rodas não é fácil. E ele trabalhava junto comigo, pra mim era uma coisa melhor do mundo. O que vocês faziam? Colocava gesso, fazia fogo, fazia tudo. E eu senti muita falta dele na minha concepção. Ele sempre estava comigo, junto comigo, que é duro, é duro pro pai. Pois é, gente, que história, né? Não é fácil, não é fácil. Você está trabalhando, está tranquilo. Ele trabalhava com o pai dele, com o seu Gessé, o Márcio, e de repente ele está passando por isso. O AVC, ele acaba chegando, sem aviso nenhum, e de repente interrompe o trabalho. E também deixa sequelas, como você viu, que o Márcio tem. A gente fica muito triste em ver toda essa situação da família, porque acaba envolvendo a família de forma geral, né? De forma geral. Rapaz trabalhador, tá aí, Gessé, faz da melhor maneira possível o seu trabalho junto com o pai. E de repente passa por esse momento tão triste, tão triste. Então eu quero pedir aqui ajuda pra essa família. Eles estão fazendo uma rifa pra tentar buscar mais recursos, mas é evidente que isso não é fácil. É evidente que isso é muito difícil pra você conseguir. Se você quiser ajudar o Márcio, ligue pra cá no 3636-3001. 018-3636-3001. Tá bom? E você pode deixar aqui a sua doação, pode falar. Nós entramos em contato com a família do Márcio. Ele está passando por dificuldade, gente. E olha que a gente fica preocupado, porque não sei se isso pode ser reversível ou não. Nós vamos daqui a pouco, no segundo bloco, estar aqui com um especialista sobre esse assunto, o doutor Rodrigo, pra falar com a gente. Mas a gente sabe que essas sequelas são complicadas nos pacientes. É complicado mesmo. Para muitos pode até parecer uma coisa corriqueira. Mas só quem passa por isso sabe o quanto é difícil. Eu quero pegar um depoimento agora da Milene, que é a esposa do Márcio. Roda. Peço muito pra Deus, pra Deus. Me dá bastante força, me ajudar bastante. Porque às vezes a gente fala assim, acontece com quantas famílias das pessoas, a gente vai lá e nunca vai acontecer com nós. A gente só não está passando fome por causa das pessoas que ajudam a gente, né? Triste não? Muito triste, muito triste, muito triste. Mas, Milene, nós temos o nosso Esquadrão do Bem aqui no programa. O programa Bem na Hora tem o Esquadrão do Bem maravilhoso. Pode ter certeza que nós vamos encontrar pessoas do coração tão bondoso como são essas pessoas lindas que nos veem agora. E essas pessoas vão te ajudar, tá? Vão te ajudar. Pode ter certeza disso. Você disse uma coisa que é real. A gente não sabe quando vai passar por isso, né? A gente tem assim, ah, não vai acontecer comigo. Vai acontecer com meu vizinho, vai acontecer com meu parente. Não. Acontece com qualquer pessoa, com qualquer ser humano. Infelizmente, aconteceu na sua família. Esse problema do AVC. Antes, a gente falava muito em derrame, né? Derrame e tal, mas é o AVC. Então, na realidade, isso acontece. Aconteceu com o Márcio. Mas eu tenho certeza que a ajuda das pessoas que estão vendo Bem na Hora agora vai ser importante pra você. Viu? Pra você, pro seu Jessé, pra sua família. Nós estamos aqui pra isso, pra te ajudar. E até pra falar no segundo bloco com o doutor Rodrigo, pra ver se pode haver ou não uma recuperação até do Márcio. Tá bom? Nós vamos falar sobre isso. Bom, agora eu tenho um recadinho da Colormac pra você. Vamos lá. Agora vamos falar de facilidade. Vamos falar das lavadoras automáticas Colormac. De 11,5 kg e 15 kg. Ambas têm design moderno e conta com funções como sistema de economia de água. Você pode reutilizar a água do enxague para lavar a sua lavanderia, seu quintal, contribuindo com o meio ambiente e economizando água. Tem também o programa favorito. Você escolhe a programação desejada e a lavadora memoriza a próxima lavagem. É muito prático. Minhas roupas estão sempre limpinhas e cheirosas porque na minha casa usamos lavadora automática Colormac. E falando em praticidade, conheça os armários de aço da linha Ipanema. Olha que linda a cor desse armário. Essa é a cor carvalho. Fica bem em todo ambiente e combina com vários elementos de sua cozinha. Tem também nas cores branca e preta e branca. São fáceis de limpar e super resistentes. As gavetas são de aço com corrediças telescópicas que deslizam facilmente. Durabilidade e beleza inquestionáveis. Os produtos Colormac você encontra nas melhores lojas do ramo ou acessando o site loja.colormac.com.br. Colormac, facilitando sua vida. Nós vamos para o intervalo e eu volto já. Pois é, gente, estamos de volta, estamos de volta. Na volta do nosso programa, agora 11 horas e 18 minutos, 11 e 18. Olha esse recadinho que recebemos do Marcos, que ele mandou pelo WhatsApp de Presidente Venceslau. Roda. Bom dia, Carlos Hernani. Bom dia a todos do programa Bem na Hora. Quero te parabenizar por essa atitude maravilhosa, essa atitude corajosa de fazer o bem às pessoas que mais precisa. Continua assim, Carlos, que Deus possa abençoar você, a sua equipe e o seu programa. E muito sucesso, amigo. Sou Marcos de Presidente Venceslau. Muito obrigado, muito obrigado, Marcos. Um grande abraço para você e a todos os meus amigos aí de Presidente Venceslau, vendo a gente aqui no Bem na Hora. Que bacana. Dona Ivanilda é de Rancharia. Também pediu um abraço agora. Ligou aqui, ah, estou acompanhando o programa, que legal, que bom, muito obrigado, viu, a senhora. Bom almoço, se a senhora não almoçou ainda, tá bom? Bom almoço para a senhora. Bom, e agora? Eu tenho um recadinho, sabe? Agora nós vamos ter o dia dos namorados. Dia 12 está chegando, dia dos namorados. E é mais ou menos assim. A mulher fala, bem, o que você vai me dar de presente e tal? E às vezes o marido fica assim, ou o namorado fica meio, ah, não sei e tal. Eu vou dar uma dica. Até isso o programa te ajuda, viu? Viu? Até isso o programa te ajuda. Veja essa dica para o dia dos namorados. Vamos lá, roda. Dia dos namorados chegando e você ainda não escolheu o seu presente? Eu vou mostrar as novidades da coleção Outono e Inverno, que acabaram de chegar nas duas lojas Mania de Mulher em Birigui. Na Mania de Mulher você encontra de tudo para presentear a sua esposa ou namorada. São sandálias sociais com salto, sapatilhas, ankle boots, sandálias plataforma e veludo, saltos super confortáveis. Além das desejadas botas de cano baixo e cano alto, que são tendências nessa estação. As duas lojas Mania de Mulher em Birigui atendem no varejo e também no atacado. Os preços que você encontra na Mania de Mulher são bem baixinhos. Atenção você, minha amiga revendedora. Não deixe de conferir as condições especiais que a Mania de Mulher concede para você no atacado. Já para você que vai comprar no varejo, aproveite a promoção Dia dos Namorados. Vá até uma das lojas, tire uma foto com o seu calçado preferido, poste a foto na fanpage da Mania de Mulher no Facebook e marque o seu amor. A foto mais curtida ganha um vale compras Mania de Mulher. Acesse as redes sociais da Mania de Mulher e conheça toda a coleção Outono Inverno 2017. Presente para o Dia dos Namorados, passe na Mania de Mulher. Mania de Mulher, calçados em Birigui. De volta com o Bem na Hora, de volta com o Bem na Hora. Pois é, nós mostramos aí a história do Márcio, a opinião da Milene, a Milene falando também que é a esposa dele, o Gessé, o pai que trabalha com o Márcio. E queremos deixar aqui o nosso telefone 3636-3001 para que você possa ajudar o Márcio. Ele está passando por um ABC e eu estou aqui com o Dr. Rodrigo mais uma vez. Muito obrigado, viu, doutor? Bom dia, Hernandes. O senhor já é, como é que é? Do Esquadrão do Bem. Agradeço mais uma vez o convite. Bom dia para você que está vendo a gente em casa. Eu que fico feliz de tê-lo aqui, você que é um especialista nesse assunto. Eu sei que essa é uma... Se a gente for falar de ABC aqui, nós vamos ficar durante horas. Mas eu gostaria que o senhor me dissesse o seguinte, no caso do Márcio, o senhor viu que ele é bem jovem. Pode ser reversível isso ou é difícil? Bom, Hernandes, para a gente predizer o prognóstico do ABC, a recuperação do paciente, é importante a gente analisar, além do paciente em si, os exames dele, né? Porque depende muito do tipo de ABC que ele teve, a extensão e a localização desse ABC. Então, eu me proponho a ver os exames desse paciente para poder estabelecer um grau de recuperação para ele, para poder ajudar essa família, né? Ah, você pode ver isso? Posso, com todo prazer. Aplauso para o doutor Rodrigo. Isso, muito obrigado. Puxa vida. Tua exposição. Muito feliz, que bom. Então, olha aí, vamos falar. A Rayana já vai falar com a Milene, que é a esposa dele. Para conseguir esses exames, aí você já dá a sua opinião. É isso? Com certeza. Que coisa boa. Doutor Rodrigo é fantástico. Bom, e como eu falei que você estaria aqui hoje... Ah, choveu aí de Facebook, o que mais? WhatsApp. WhatsApp, todo mundo perguntando e tal. E as perguntas dos telespectadores. Vou ver se eu consigo fazer algumas aqui. A Vânia de Penapros tem muita dor de cabeça. E isso pode ser sinal que terem um AVC? Bom, Vânia, a dor de cabeça é um sintoma muito prevalente e inespecífico. O melhor é você consultar com o neurologista ou o neurosurgeon para ele avaliar o seu caso, avaliar os seus fatores de risco para a gente poder colocar isso direitinho para você. Mas a dor de cabeça por si só não nos leva a uma preocupação maior com o AVC. Tá. A Claudimari de Arasatuba também fez aqui a mesma pergunta. Tenho 35 anos e sinto muita tontura. O meu pai já teve AVC. Eu corro o risco de também sofrer um? Esse é o Pedro de Auroinflama. Pedro, tontura também é um sintoma muito inespecífico. E você é uma pessoa jovem, com 35 anos de idade. O AVC não é comum em pessoas jovens. Então eu acredito também que a mesma orientação que eu passei para a colega anterior eu passo para você. É importante você passar com o neurologista ou neurocirurgião para que a gente converse com você, colhe a sua história e veja esses fatores de risco. Você tem uma história familiar positiva para AVC, para a gente poder estabelecer aí qual o risco ou não de você desenvolver essa doença. Nós falamos tanto do AVC e eu não perguntei. O que é realmente o AVC, doutor? Bom, o AVC, eu vou ser bem resumido, né? Que é o termo extenso. É significado acidente vascular cerebral. Ele acontece quando ocorre uma oclusão ou uma ruptura dos vasos sanguíneos que levam o sangue para o nosso cérebro. Fundamentalmente, nós temos dois tipos de AVC. O AVC isquêmico, onde ocorre uma oclusão das artérias que levam sangue para o cérebro. E o AVC hemorrágico, que antigamente era o popular derrame, onde ocorre uma ruptura de uma artéria inundando o cérebro com sangue. Então isso significa AVC. Nós temos uma vasta lista de fatores de risco, mas os principais. O que deixa a gente em risco de desenvolver um AVC? Então, nós temos aí, como principal, a hipertensão arterial sistêmica, a pressão alta, a diabetes, a obesidade, o tabagismo figura como um dos principais fatores de risco, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e a taxa excessiva de colesterol e triglicérides do sangue. São as principais causas de AVC. E a maioria das pessoas tem esses fatores todos associados, né? A pessoa tem diabetes, tem pressão alta, é sedentária, fuma. Então isso se torna um caldo de cultura para a pessoa desenvolver o AVC. Olha aí, gente. Olha aí. Bom, tem mais algumas perguntas chegando. Existem sinais de aviso antes da ocorrência de um AVC? Esse é o Beto Matins, ele é de São José do Rio Preto. Tem aviso ou não? Nós temos aviso, sim. Aquele paciente que já tem um fator de risco, que já tem uma artéria semiocluída por causa de uma diabetes, de um tabagismo, por exemplo, ele pode ter ataques isquêmicos transitórios. O que é isso? A pessoa desenvolve uma perda de força súbita no lado do corpo, uma perda de visão em um olho, a fala fica enrolada, a boca entorta e durante alguns minutos isso melhora. Então isso se chama um ataque isquêmico transitório. Isto é análogo a quem tem uma angina no coração. Até mesmo porque o AVC e o infarto do miocárdio são primos. Eles são a mesma doença em órgãos diferentes. Os fatores de risco são mais ou menos os mesmos. Então quando a pessoa tiver esse sintoma neurológico súbito e recuperar, isso pode ser um prenúncio de que ela vai desenvolver um AVC. Ela tem que procurar imediatamente um neurocirurgião ou um neurologista para fazer a investigação e descobrir a causa daquilo e evitar que ela desenvolva um AVC completo. Agora essa pergunta é boa, doutor. Na realidade, não sei se isso é verdade ou não, mas é verdade que com as quedas, o senhor vai dizer agora, das temperaturas, por exemplo, não vamos entrar no inverno, estamos no inverno. Aí existe a maior probabilidade das pessoas terem um AVC porque o clima está mais frio. Sim. Quando cai a temperatura, o nosso organismo faz um mecanismo de adaptação para aumentar a nossa temperatura interna. Então o que ele faz? Ele faz uma vasoconstrição periférica. Isso significa que o vaso sanguíneo fecha na periferia, na pele, para levar mais sangue para os órgãos internos. Isso aumenta levemente a nossa pressão arterial. Então se a pessoa tem uma artéria no cérebro que já está com uma placa entupindo, ou até mesmo no coração, uma coronária semi-ocluída, a hora que essa pressão sobe e ocorre esse fechamento do vaso, a pessoa tem o AVC. Então isso é verdade. Nos dias frios e principalmente quando há mudança de temperatura, ocorre um leve aumento da incidência de AVC e infarto do neocárdio. Ok. Bom, eu deixo segurar aqui o doutor Rodrigo mais um pouco, eu tenho mais uma perguntinha. Mas antes eu quero apresentar um novo parceiro e agradecer aqui do Bem na Hora. Quando você vai preparar um almoço para a sua família, o que você espera é sabor, economia e, é claro, garantia de procedência, não é? O Super Mufato tem um rigoroso controle de qualidade que oferece um sabor inigualável de uma carne de qualidade para a sua mesa. O Mufato faz bem feito e te oferece carne fresca com qualidade e preço. Tem oferta show no açougue toda quinta e sexta. Os dias de carne. Aproveite! Filé de peito, 7,97 kg. Bistecas suínas, 7,97 kg. Patinho, 16,97 kg. Café, laçante, 500 gramas, 6,98 kg. Arroz e o João, 5,13,98 kg. Sabão líquido Ariel, 1,217,58 kg. Mufato faz bem feito, tá show! Viu só quantas ofertas? Toda quinta e sexta é dia de carne no Mufato. Carne com garantia de qualidade para a sua família é no Mufato. Vem pra cá, faz bem feito, tá show! Estamos terminando bem na hora, 11 horas e 29 minutos, mas dá tempo de fazer essa pergunta aqui. É preciso fazer tomografia periodicamente? A Jéssica de Viriguí perguntando, doutor Rodrigo. Não, Jéssica, não é necessário. Os exames realizados não previnem, principalmente tomografia e um AVC. Mais importante é você consultar periodicamente um profissional habilitado para que ele faça toda a investigação dos fatores de risco e aí sim você vai ter a prevenção do AVC, pela realização de exames não. Muito obrigado, doutor Rodrigo, mais uma vez, viu? Eu que agradeço a tua disposição. Por ter vindo aqui no nosso programa. Que bom, e obrigado por ajudar o Márcio. É isso, eu tenho certeza que a Milena está vendo o nosso programa aí, ficou toda feliz porque o doutor Rodrigo vai dar uma olhada aí nos exames do Márcio para ver o que pode ser feito. Obrigado mesmo, doutor, agradeço muito. Bom dia. 11 horas e 30 minutos, nós estamos terminando o programa de hoje. E agradecer a Priscila que está aqui com a gente, vendo o cenário, que bom, né? Muito obrigado, viu Priscila, que bom. Bom, gente, para essa quinta-feira eu tenho um recadinho aqui que é simples. Olha, o amor e a alegria são os elementos básicos para conquistarmos amizades e as conservarmos. E são básicos também para a nossa paz mental. Então demonstre amor e alegria em todas as oportunidades. E veja que a paz nasce dentro de você mesmo. E a felicidade não pode estar em nada que esteja fora de você, sabia? Então busque sempre a felicidade com você mesmo. Estamos terminando o nosso programa. Já está aqui o nosso querido Marcelo Casagrande com todas as informações. E amanhã nós vamos mostrar um projeto lindo lá de Guararapes. Alô, Guararapes! Que precisa muito da nossa ajuda. Então fique agora com o momento, amor e cuidado. Em seguida, o elegante Marcelo Casagrande chegando com as notícias do SBT. E depois nós vamos ter a Mira Filizola com o SBT e você. Um abraço a todos. Bom dia! Bom dia!